Olá minha gente, começamos a partir de agora mais um programa Rancho da Ana Carla Jacobi e hoje nós estamos aqui num cantinho muito especial aqui em Goiânia, mais precisamente na Fazendinha Rodrigo, é isso? A Fazendinha é o centro de treinamento do exército, o stand e a gente tem um contrato com eles de utilizar para eventos durante o ano, então a gente promove alguns eventos aqui durante o ano, é um ambiente muito gostoso. A gente já comecei falando assim o lugar Fazendinha, porque quando eu vi o convite lá Fazendinha, eu falei rapaz, me chamaram para o lugar certo. O Rodrigo, para quem não conhece, deixe que eu apresente meu amigo, meu vizinho e presidente do clube CTCI, clube de tiro e caça, independência de Goiânia, clube que está dando o que falar, clube que está levando aí esse esporte diferenciado a mais e mais pessoas a cada dia, o clube que mais cresce no Brasil. Estou falando aqui muita vontade, porque o Rodrigo, nós somos amigos, o Rodrigo, a esposa, a Leã. E para começar, Rodrigo, esse programa eu quero falar exatamente do CR, porque eu agora faço parte do CTCI, né? Atirador agora. Atirador agora. Às vezes a pessoa não tem conhecimento desse esporte, né? Que é o tiro. Então a gente vai, a partir de hoje, a gente vai gravar algumas coisas mostrando para as pessoas algumas características desse esporte que cresce a cada dia. E hoje eu escolhi a gente falar sobre o CR, porque pela desinformação as pessoas não sabem como que é, para entrar num clube, para fazer parte, tem algumas características, né? Vamos falar a verdade, a pessoa tem que ser gente boa, né, Rodrigo? Como que é para a pessoa que está nos vendo agora e queira fazer parte de um clube de tiro? Na verdade, o tiro esportivo, ele era regado apenas assim, as pessoas que estavam na classe social um pouco mais elevada, né? Então, assim, a proposta do clube é justamente popularizar o esporte e mostrar para as pessoas que tem como você atirar de forma informal, mas legalizada, né? Porque a arma de fogo, ela é um objeto de lazer também, né? Então a gente está fazendo o quê? Está fazendo a popularização desse esporte, que é o tiro. Seja para a pessoa atirar mais profissionalmente ou, como se diz, um atirador de final de semana, para brincar mesmo, junto com a família, né? Então, assim, a gente tem criado um ambiente bem gostoso, né? E a pessoa, para pleitear o certificado de registro, né? Seja de caçador, atirador ou colecionador, ele passa por uma sabatinha, né? Então, precisa fazer avaliação psicológica, fazer instrução de tiro, né? E precisa também mostrar que não tem nada a dever para a justiça, né? Se estiver respondendo à enqueta ou ao processo criminal, ele não consegue a emissão do certificado. Então, assim, realmente a pessoa tem que ser gente boa. Se não, ela não consegue tirar, não, viu? Se não, a pessoa não vai nem querer passar aqui perto do exército, né, Rodrigo? Realmente. Então, assim, o pessoal que está envolvido aqui é, geralmente, pessoal familiar mesmo, né? Ou se não, pessoal institucional, policiais, né? Promotores de justiça, juízes, né? Desembargadores, alguns políticos. Então, assim, o clube, ele está aberto a todos, né? E a gente tem gente de todo jeito, né? Seja dos mais pobres aos mais abastados. A gente não faz extinção, é aberto para todo mundo, a gente procura fazer uma coisa que seja bem proveitosa, né? Tanto com relação à questão de informação, né? E também na questão, sim, de você pegar e fornecer o máximo possível de subsídio para as pessoas iniciaram, né? Então, o clube, ele dispõe de algumas armas para pegar e emprestar para quem está iniciando, né? Então, para quem tem o CR hoje, a gente tem, por exemplo, carabinas 22, carabinas 38, a gente tem pistolas para pegar e está emprestando para o pessoal que ainda não adquiriu o próprio armamento. Ou se a pessoa não quiser adquirir também, ela vai comprar só a munição e vai usar a arma do clube, sem problema nenhum. É uma coisa interessante, porque quando eu estive com vocês a primeira vez em uma das provas, que teve uma aberturazinha para que a gente pudesse fazer alguns testes, fazer alguns tiros lá com as crianças, e eu gostei do esporte e eu comentei com a Leana, eu falei ah, eu quero fazer parte do clube, como que é e tal, mas na minha cabeça eu tinha que ter condições financeiras de comprar uma arma, de realmente fazer parte do esporte de uma forma, assim, como que eu posso dizer, efetiva mesmo. E aí, quando ela falou, não, mas você pode tirar com as armas do clube e tal, para nada, aí a gente vai esclarecendo algumas coisas, que aí, como eu te falei, é a falta de conhecimento, né? Então, é importante a gente estar frisando isso, a pessoa que quer conhecer um pouco mais, pode vir para conhecer, sempre que tiver alguma prova, pode acessar as redes sociais lá do CTCI, né? Principalmente no Instagram, a gente está sempre lá conectado, e para conhecer um pouco mais e para vir, né, Rodrigo? Conhecer pessoalmente também, né? Tem o site do clube também, né? Lá tem todas as diretrizes, né? Que fala sobre o esporte, sobre as categorias que o clube está trabalhando, né? Então, assim, o pessoal que está querendo se informar um pouco mais, pode estar olhando lá, né, os arquivos, né, dentro do site do clube, ou senão pode estar também entrando em contato com a diretoria do clube, né? Que a gente tem alguns secretários lá para estar passando essas informações. A gente está montando uma outra plataforma, acredito que ela deve começar a rodar entre janeiro e fevereiro, no mais tardar, né? E vai mudar um pouquinho, mas vai ser uma plataforma mais completa, onde a gente tem condições de oferecer mais para os associados. Tá, Rodrigo, vamos voltar a falar do CR, é porque eu estou chegando no clube agora, estou aprendendo, e para que as pessoas possam ter conhecimento. Então, eu comecei a fazer parte do CTCI, aí a secretária faz toda a documentação ali, encaminha a pessoa para fazer os exames, o psicológico e o de tiro, né, a prova de tiro. Aí, de lá, eu peguei os dois laudos, estou falando que eu passei por isso. E aí, a gente é encaminhada, é direcionada ao Exército, né, aqui em Goiânia, o Exército Brasileiro, e a gente protocola aquele pedido do CR. Daí, eles solicitam a concessão. E aí, eles têm um prazo ali para analisar, vai vasculhar a vida da Ana Carla Jacob, não é? Então, assim, é interessante a gente estar abordando isso, porque às vezes o pessoal não tem conhecimento. E aí, eles vão ver se eu estou, entre aspas, capacitada e posso realmente ter o meu CR, que é o certificado de registro, não é isso, Rodrigo? Exato. Na verdade, eles vão fazer uma verificação se você cumpriu todos os pré-requisitos, né. O clube, com relação a essa questão aí, dá um apoio grande, onde, por exemplo, as secretárias, elas vão emitir toda a documentação e vão montar o processo, sem custo nenhum, e vão entregar na mão do filiado, por ele se dirigir ao Exército e fazer o protocolo, né, desse requerimento, né. E, geralmente, demora em torno aí de 60, 90 dias, né. Depende um pouco do volume de serviço que o pessoal do Exército está. Mas, geralmente, 90 dias está na mão. Rapaz, e o volume lá é grande? Vou falar um negócio. Eu cheguei lá de manhã, era umas 8 e pouco, eu saí de lá à tarde, já depois do almoço, porque a minha senha ficou para a parte da tarde. Interessante lembrar que lá no Exército, os protocolos de pessoa física, eles atendem na segunda e na terça-feira, né, para já informar para as pessoas que estão nos assistindo aqui. E, por exemplo, Rodrigo, protocolei meu pedido e tal, não estou ainda com o meu CR. Hoje está tendo prova. Eu poderia participar ou ainda não? Não. Eu participo de prova só com o CR emitido. Em mãos? Em mãos. Então, nós estamos aqui participando, visitando, vendo os amigos, aprendendo um pouco mais do esporte, porque aí, quando eu recebi o e-mail, mas fiquei numa emoção. Falei, já estão me chamando para a primeira prova. É uma coisa muito gostosa. Gostosa, né? A questão do tiro, eu acho que quem não gosta é porque nunca experimentou. Mas é muito gostoso, é um local bacana para pegar, encontrar com os amigos, bater papo, né? Reunir com a família também, né? Hoje, a minha mulher é atiradora também, a minha filha também está encaminhando, está gostando também. Então, assim, a tendência é a gente reunir cada vez mais grupos familiares, né? Inclusive, a gente tem desconto de 50% para as mulheres. As mulheres aí, quem for atirador já e a mulher de repente tiver interesse, a gente dá 50% de desconto para a mulher pegar e tirar o CR também e vir a família inteira. Rapaz, está achando o quê? Por isso que eu estou fazendo parte do CTCI, né? Brima, negócio de um descontinho, né? Jacob! Na verdade, é o seguinte, geralmente as provas são realizadas aos finais de semana, né? Então, assim, se você envolve a mulher, a família, fica mais fácil da pessoa vir e não fica aquela coisa penosa do cara vir atirar correndo por obrigação e voltar correndo. Aí, o ambiente do Tira passa a ser gostoso, que passa a ser um ambiente familiar. Então, o que a gente está buscando e está construindo é isso aí, um ambiente familiar, onde toda a família vem brincar, né? A gente está construindo um stand novo, né? Onde a gente vai ter uma área muito grande. E aí, a gente quer atender as crianças, desde pequeno e, como se diz, a gente quer dar um atendimento mais voltado para a família inteira, né? Uma atenção mais especial para as mulheres também, né? Porque a gente merece! Com certeza, né? Vocês, assim, é um ponto fundamental, porque a mulher, quando ela não gosta, ela põe PC para o marido ir, né? Então, por isso que a gente quer envolver todo mundo. Rapaz, eu vou falar um negócio desse, esse povo é inteligente, quem traz as mulheres e os maridos fica de boa, tranquilo, ali, vem a família toda. A ideia é essa, a ideia é essa mesmo. Rapaz, esse CTC aí aqui, não brinca em serviço, não. Tá aí, umas risadas para descontrair, que é muito bom. A gente está aqui num dia muito festivo, muito gostoso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, nós esclarecemos aí sobre o CR, sobre quem está, né? Não faz parte ainda, queira vir fazer parte com a gente. Pode deixar seu comentário, suas perguntas, deixe o comentário aí sobre outros assuntos relacionados ao Clube de Tiro, que a gente vai fazer o possível para gravar e explicar tudo para vocês. A gente encerra por aqui, vamos continuar vendo e acompanhando a prova. Rodrigo, muito obrigada pelas informações. Nosso presidente, meu vizinho, gente, tá achando o quê? É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mostrando a categoria do tiro, né? Que eu sou um amante do tiro e, assim, é um sonho, né? Que está se tornando realidade da gente pegar e conseguir fazer essa popularização, né? Dar oportunidade e mostrar para as pessoas desinformadas que tem o tiro de forma legalizada, né? Que a pessoa pode atirar regularmente, com tudo regular, tudo arrumadinho. Pode ter boas armas, né? E, assim, é um sonho, né? Está aí à disposição de todos e não é um sonho só meu, que eu não sou egoísta. Então é para todo mundo, viu, gente? Muito bom! E se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal que logo tem mais vídeos aqui do CTCI para vocês aqui no nosso rancho da Ana Carla Jacobi. E se você gostou do nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o 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 nosso canal.